Bem vindos a mais um vídeo no canal, meu nome é Sabrina Ribeiro e sou historiadora, pesquisadora e professora de história. Antes de nós começarmos o vídeo, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no nosso canal Apaixonados por História e também a deixar a sua curtida, que ajudará no crescimento do canal e com isso nós estaremos valorizando a história do Brasil e contribuindo para um país mais culto e educado. Curta também a nossa página no Facebook e nos siga no Instagram. Continuando, nesse vídeo iremos contar uma das aventuras ou desventuras do príncipe Dom Pedro, futuro imperador Dom Pedro I do Brasil. Como sabemos, o futuro imperador Dom Pedro I amava cavalos e montaria. Segundo historiadores, durante a adolescência, o príncipe que gostava de animais conseguiu amansar um cavalo selvagem. Durante a viagem de Dom Pedro a São Paulo em 1822, algo engraçado envolvendo um cavalo aconteceu. No dia 20 de agosto de 1822, o príncipe e sua comitiva a chegaram a Pindamonhangaba. Lá, o monarca foi bem recebido pela população. Na vila de Pindamonhangaba, Dom Pedro encontrou um homem muito influente na região, chamado Major Domingos Marcondes de Andrade. Na ocasião, o Major Marcondes estava montado em um cavalo muito bonito que chamava atenção. Assim que Dom Pedro viu o imponente cavalo, elogiou pela primeira vez o animal. Pela forma que o príncipe fez o elogio, o Major Marcondes percebeu que o rapaz estava interessado em ter o animal. Dessa forma, Marcondes ficou quieto. Pela segunda vez, o príncipe Dom Pedro elogiou o belo cavalo, pensando que o Major iria dar o cavalo de presente a ele. Porém, Marcondes continuou calado. Pela terceira vez, Dom Pedro elogiou o cavalo, ao que o Major Marcondes respondeu que daria o animal de presente ao príncipe, mediante a um acordo. Marcondes disse que sabia da velha mania de Dom Pedro de nomear os cavalos que comprava segundo o nome de seus antigos donos. Dessa forma, o Major concordou em dar o cavalo a Dom Pedro, com a condição de que ele não colocasse o nome do animal de Marcondes. E assim, o príncipe Dom Pedro aceitou o acordo e ganhou o belo cavalo do Major. Para saber mais, assista aos vídeos. Dom Pedro I, o cavaleiro mais veloz do Rio de Janeiro, a princesa caçadora e pescadora Maria Leopoldina, e Dom Pedro em Jacareí, travessia do Rio Paraíba do Sul. Valorize a história e compartilhe esse vídeo com seus amigos.